JP, JP, o menino da TV e JP Games, no apoio dos Laticínios GG. Leve para sua casa o leite integral, o desnatado, o semidesnatado, o creme de leite, o achocolatado, queijo minas, queijo mussarela, produtos de qualidade, produtos dos Laticínios GG que não podem faltar na sua mesa. Laticínios GG, sempre o melhor para você com JP Games. E aí galera, beleza? Com o passar do tempo, os jogos de basquete foram se tornando uma febre. E hoje, a pedido do nosso telespectador Neto Andrade, eu vou falar sobre o NBA 2K 2019. Saca só! No começo de junho, a 2K Sports anunciou que o NBA 2K 2019 chega às lojas em 11 de setembro de 2018. O jogo marca os 20 anos da franquia de jogos de basquete que surgiu numa época em que o concorrente, NBA Live, era incontestável e reinava absoluto. Aos poucos, NBA 2K teve suas mecânicas refinadas e jogabilidade aprimorada, ultrapassando o rival em preferência popular em 2009. Ressaltando essa ascensão, a produtora liberou um vídeo, intitulado How Could They Have No? Como eles poderiam saber, em tradução livre. Que remete às origens não só da série, no Dreamcast, mas também do astro LeBron James, escolhido para ser a capa da edição especial dos 20 anos da franquia. Selecionado para jogar no NBA diretamente do ensino médio. Na época, o jogador foi alvo de críticas e dúvidas quanto à sua capacidade atlética. Tal qual aconteceu com a série 2K Sports. Papai LeBron superou todo tipo de desconfiança. Hoje, depois de ser campeão 3 vezes e ser considerado o melhor jogador da NBA em 4 oportunidades, ele é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, recebendo o apelido de King. O NBA 2K 2019 chega ao Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC no dia 11 de setembro. Mas quem adquiriu o título em pré-venda, já pode desfrutar dele no dia 7 de setembro. Da hora né pessoal? Semana que vem eu tô de volta. Falou! E aí E aí E aí